Senhor presidente, membro das mesas diretora, colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham hoje pelo Facebook também, pelo YouTube, todas as mídias de nossa cidade, jornais, rádio, jornais online, uma boa noite, é uma satisfação enorme estar voltando a esta casa após um mês, onde estivemos em recesso, porém não deixamos de trabalhar, né, vereadores e vereadoras. Vou começar a minha fala hoje falando um pouco sobre as Olimpíadas, onde o Brasil vem dando uma aula de representatividade em todas as modalidades, atletas disputando, medalhas chegando ao nosso país, em especial a ginástica, ao skate, que falar do skate, que no começo aqui do mandato anunciei uma verba vindo para a nossa cidade, para a construção de uma pista de skate, onde fui bem criticado por pessoas da nossa cidade, pessoas conservadoras, por meios de comunicação da nossa cidade, e uma menina de 13 anos vai e me ganha uma medalha de prata, mostrando o quão importante é se ter um incentivo ao esporte, se ter governantes que se preocupam com o esporte, que valorizam o esporte. Não adianta agora vir fazer uma foto, divulgar, falando que parabéns ao skatista, parabéns à ginástica, sendo que nunca investiu para que isso acontecesse. A gente vê atletas na Olimpíadas de Campinas, Piracicabe, e quem sabe futuramente Capivari, que em meu mandato, graças a Deus a primeira verba veio para uma pista de skate, e se possível vou lutar para vir outras ao esporte em nossa cidade. Assim como tenho certeza que na Câmara tem pessoas como o Mestre Odese, que pratica capoeira, Marquinhos Mineiro, tem jovens que lutam aí, assim como eu, pelos jovens em nossa cidade, e que vão buscar recursos para o esporte de nossa cidade. Bom, falando em recursos, eu e a vereadora Selly, por intermédio do deputado federal Júnior Bozella, conquistamos o kit da defesa civil, onde será equipamentos para a defesa civil de nossa cidade, com motosserra, veículos, tudo aí para que, quando a gente tiver uma enchente e chuvas na nossa cidade, tiver alguns desastres naturais, a defesa civil esteja amparada e consiga realizar o seu serviço. Tomara a Deus que isso não aconteça, mas caso aconteça, eles estarão preparados e amparados. Vou falar um pouco também aqui desse mês, o que eu acabei fazendo em nosso recesso parlamentar. Estive visitando algumas empresas, dentre elas, vou falar um pouco para vocês da Progesan, uma empresa de Santa Catarina, que já investiu em nossa cidade e anunciou um investimento de mais de 18 milhões de reais, totalizando aí 25 ao total, com a aquisição de uma área de 20 mil metros quadrados, aumentando o faturamento e a contribuição com nossa cidade. Estive lá juntamente com o secretário de desenvolvimento econômico, José Murilo, com o Felipe da Gonçalves Imóveis, sendo recebido pelo André Rosati, que é o gerente da empresa, que vem aqui investir em nossa cidade. Uma satisfação enorme, como vereador, ir lá e receber deles esse anúncio, que estarão investindo em Capivari. O objetivo deles é transformar Capivari maior do que a sede de Santa Catarina. Falando em emprego, gostaria de já anunciar que o projeto da Lei do Primeiro Emprego estará em votação nesta casa, nas próximas semanas. Peço que os pares analisem, que será um projeto que vai beneficiar os jovens de nossa cidade. Parabenizar o José Eduardo, o Juan e o Vinícius pela criação da comissão e pelas reuniões que estão fazendo, mostrando um bom trabalho para a nossa cidade. Estive nesta sexta-feira com o vereador Denilton Rocha, visitando a Secretaria de Educação, onde fomos recebidos pelo secretário Rafael e pela diretora Daniela Parra. Levamos algumas demandas para eles, em especial das páginas de nossa cidade. entramos ao assunto sobre inserir ao currículo escolar os direitos dos animais. E também levarei sobre inserir no currículo escolar educação financeira, para instruir os jovens de nossa cidade, desde cedo, a como trabalhar com suas finanças, como poupar, para que no futuro eles possam ser pessoas bem-sucedidas e do bem. Estive nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, me desculpa, junto ao vereador Sandro, visitando moradores de rua, com o secretário de Desenvolvimento Social, Ramon Bizim. Fomos em todos os pontos onde tinha pessoas na rua, conversamos com eles, pedimos para eles irem ao Ronaldão, que seria uma noite fria, parabenizar de antemão o trabalho do Ramon Bizim. Sabia os pontos, conhecia as pessoas por nome, conversou, e fico feliz em entrar na página da prefeitura e depois ver que, no final de semana, dois foram até lá, que falaram para a gente que naquela noite não iriam, mas, posteriormente, iriam até o ginásio. Também falar um pouco do parlamento regional, onde aqui, em nossa casa, estivemos representando o Capifari, junto com mais alguns vereadores, agora se soma 22 municípios juntos, buscando recursos, buscando investimentos e melhorias para as nossas cidades. Ganhamos uma força enorme, não é, senhor presidente? Para lutar juntos pela nossa cidade e pela nossa região. Na questão cultural, fomos visitar a Casa Rosa, junto ao vereador Denilton, onde fomos recebidos pela Maria Augusta Bastos de Matos, a Guta, como conhecida, Daniela Canto e Bruno Bossolã. Uma casa histórica em nossa cidade. Tem lá um ponto de visitação, que será reaberto, se Deus quiser, em breve, logo após a pandemia. Uma casa que é difícil até expressar. Fica o convite para vocês irem. E a gente vai buscar incentivos, através de um projeto de lei, para as pessoas preservarem os imóveis em nossa cidade, não ter a cultura da destruição, onde a nossa cidade acaba ficando sem história, sem cultura. E quem sabe, no futuro, nossa cidade não possa tornar um município com interesse turístico, onde só nesse ano o governo estadual já investiu mais de 50 milhões. Gostaria de parabenizar também o trabalho das ONGs, Animal Life, Gar e Vira-Latas, nessa última semana, com um trabalho intenso com os animais de rua, distribuindo cobertores, indo até os pontos, para não deixar nossos animais passarem frio. Hoje estive visitando o Conselho Tutelar, onde fui recebido pelos conselheiros Denis, Ana Paula e Thelma Betim, e pela colaboradora Cris Silvio. Entendi um pouco sobre a demanda do Conselho, as funções dos conselheiros tutelares. Fica o convite a todos os vereadores para conhecerem lá, entenderem o trabalho deles. Um trabalho, assim como o nosso, que não é fácil, tem uma tarefa árdua a fazer, e já parabenizo todos os conselheiros tutelar pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade. E para encerrar, porém não menos importante, gostaria de falar um pouco agora das conquistas do governo nosso, em sete meses, do governo Rodrigo e Vitão. Vitão e Bruno, né? Inauguração... Me perdoem. Imagine praticamente zerar as dívidas do município em sete meses, abrir o TI da Santa Casa, comprar veículos novos para guarda, zero quilômetro, equipamentos de última geração. Hoje, a nossa guarda municipal é exemplo. Prende bandido, coisa que não acontecia. A limpeza de nossa cidade é diferente. Isto é gestão, senhor presidente. Parabenizo os senhores vereadores que estão aqui nesta casa, que estão votando os projetos para que isso possa acontecer, para que nossa cidade possa ser mais segura, ter mais saúde, ter mais educação. isso graças a vocês. Obrigado, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Obrigado, Obrigado.